Então tá, meu parceiro, vamos destrinchar Bleach, onde eu vou te ensinar tudo que dá pra fazer aqui no mundo de Bleach. Primeiramente, já vamos quebrar aqui, né, porque a gente precisa passar, aqui não tem nada pra gente poder fazer. Beleza, já está OpenEd The Door, né, The Door já está OpenEd. Agora, a gente tem algumas coisas aqui, deixa eu ver pra cá. Pra cá é uma porta, ela está aqui, acho que é fechado mesmo, acho que nunca vai abrir. Eu quero ver a questão da missão, né, pra cá tem uma Stone, igual tem Demon, uma Ancient Rock. Eu já vou aceitar isso daqui, a gente precisa encontrar Ancient Stone, Ah, isso daqui já começa o rolê, tá. E aqui a gente precisa comprar pra poder liberar, 2.7 bilhões, tá, já está comprado. Tá, as Ancient Stones, elas provavelmente devem dropar de alguém, tá. As Ancient Stones, a Ancient Stone não deve ser tipo algo que você encontra não, elas devem ser de... De alguém que você deve derrotar e dropar, isso é muito provável. Deixa eu só voltar pra ver se não tem nada secreto, que eu deixei passar por aqui, tipo, alguma coisa. Porque vai que essas Ancient Stones, elas realmente são de... São aí de coletar e eu não vi, mas aparentemente não, tá. Não tem nada disso aqui. Então, beleza. O primeiro você tem que... A primeira porta você passa por DPS e a segunda você passa por 2.7 bilhões aí de money. É bom a gente colocar algumas coisas, porque tipo, pô mano, eu por exemplo tenho muito money. E assim, meu money já não está mais servido pra muita coisa não. Tá, agora a gente tem que vir aqui falar com o Takeshi, vamos ver o que ele tem de missão pra gente. E primeiro ele vai falar pra gente derrotar o Jiro e o Taro, né, que são... Cara, tem muito personagem aqui, tipo, é um mapa grande até. É... não é um mapa pequeno não. E ó, pra lá tem mais coisa... Caramba, o mapa de Bleach é muito grande! Nossa, eu não imaginava que o mapa de Bleach seria tão grande assim, tá. Ah, vamos ver aqui em paralelo se as outras missões... Daily Quest, ó. Tem as Daily Quest aqui, ó. Reforge de Skin, Legendary Creek e Complete Ride. Tá, deixa eu ver aqui. E aí... É... 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 É 3 de 3 ou 3 de árvore? Pera, pera... É... 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 Árvore? Nossa, eu acho... Caramba, isso tudo aqui é um mapa de Bleach? Mano, então tem chão pra gente andar aqui! Tá, tem as Quests de Área, mas eu não vou marcar a Quests de Área, não. Eu vou... Vou... Vou marcar essa daqui, né? Tá faltando só derrotar o Ziljir aqui. Deixa eu derrotar aqui rapidão. Deixa eu ver onde tem mais o Ziljir. O Ziljir é esse... É... É esse daqui mais simples. Tá, beleza. Já derrota aqui. Pera, é a impressão minha ou marca em cima da cabeça deles que é ele que... Ó! Marca em cima da cabeça que é eles que eu tenho que derrotar. Legal! Complete Quest! Ó, accept! Agora a gente tem que matar o... O... O Mizaki. Cara, aparece um negocinho na cabeça dele. Tipo, eu nunca tinha parado pra pensar... Tá vendo aqui em cima deles tem, tipo, essas duas espadinhas? Pô, isso é mega legal, mano. Isso ajuda demais. Bom que, ó... Fica indo e voltando o Mizaki. E daí dá pra gente derrotar rapidão. Derrota esse aqui aqui agora, né? E eu ganhei algumas coisas aqui até agora. Deixa eu ver o que eu ganhei. Será que eu ganhei moeda de Bleach? Deixa eu ver. Cara, eu não achei aí. O que eu ganhei? Tá, enfim. Vamos derrotar aqui esse aqui que vai ser o último. Daí provavelmente eu vou ter que derrotar o Ryoshi. Muito provável. Vamos completar aqui. Não, é Ryoichi. Ryoichi? Não sei como é que fala o nome dele. Pronto. Cara, e tipo assim, tem um pessoal que tá aqui no meu server. Como vocês podem ver aqui em cima. E eu não vi ninguém. Isso que mais me assusta. Então, tipo, quer dizer que tem muito mais coisa lá pra cima em Glitch, né, velho? Deve ter muito mais coisa. Ah, agora eu consegui aqui, ó. Cara, a medalha de Itico é legal. Tá, faltou só mais um. Terminar de derrotar aqui o meninão. Vamos completar the quest. Completar the quest. Confirm. Ok, confirmamos. Não tem mais missão ali pra... Deixa eu ver se tem mais missão pra pegar. Opa, é pra cá. Vamos ver se tem mais missão ali com o menino. Não, ele já até desapareceu. Ah, e aqui pra cima liberou, ó. Legal. Então, agora, tipo, a gente pode passar pra cá tranquilamente. Porque liberou a próxima porta. Então, a gente precisa fazer essa missão pra liberar aqui. E vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Cara, tem muito personagem pra derrotar. Tipo, aqui é surreal a quantidade. Ó, aqui, ó. Um... Um espírito, cara. Ah, dá mais... Graças a Deus, agora a gente ganha um pouquinho mais de espírito. Obrigado, amém, de talent. É que os gatinhos dropam mais. Ai, dropam seis, mano. Graças a bom ruado. Eu não sei se é por causa do dobro de drop. Né? Agora, não sei se o drop tá funcionando. Ó, aqui, ó. Ó, um Ancient Stone. É isso aqui que a gente precisa encontrar? Deixa eu ver aqui. Eu vou marcar a missão pra ver se é isso mesmo. É... Aqui. Vamos ver aqui. Ah, é. Então, a primeira pedra, ela está aqui. Um bom saber que eu tenho que encontrar as Ancient Stones, né? Vamos ver pra cá. Isso daqui é o quê? Ah, é um portalzinho. A gente vem aqui pra cima. Ah, e aqui tá o boss final, ó. Eu vou... Eu vou primeiro... Pera, eu posso sair daqui pulando? Nossa senhora. Não. E eu ganhei coisas aqui pra ou comprar Dash ou pra comprar Speed. Cara, eu vou comprar Dash. Depois eu compro Speed. Agora eu tenho um Dash a mais. Tá, vamos ver aqui se a gente encontra a outra Ancient Rock por aqui. Porque agora que a gente sabe, né? Que a gente pode encontrar as Ancient por aqui. Mas, pô. Eu tô vindo olhando meio que, vamos dizer assim. Eu ando olhando com cuidado. Tipo, eu não tô totalmente displicente. E eu só achei uma. Estranho. Será que eles podem ter adicionado outras em outros, tipo, outros mapas? Pô, aí seria um pouquinho de sacaneides. Deixa eu só dar uma olhada com atenção. Ah, já encontrei mais uma aqui, tá? Essa daqui é a segunda, né? Beleza. E agora tá faltando mais uma Ancient. Ah, então deve ter... Se eu achei a segunda aqui é porque deve estar todas por aqui. A questão mesmo foi essa aqui. Tipo, assim... Como eu não imaginava o que era pra encontrar. Tipo, quando você sabe o que você tá procurando. É bem mais fácil de encontrar. Agora, quando você não sabe. Fica bem mais difícil. Tipo, eu não imaginava que eu teria que encontrar outras pedras. Outras Ancient, né? Tipo, igual aquela. Mas... É... O que me preocupa é que será que tem mais uma aqui pra trás? Aqui tá bloqueado mesmo. Aqui, tipo, eu acho que ali não vai desbloquear, não. Aqui não tem nada pra cá. Nada pra cá. Será que tem aqui no começo? Opa! Outro gatinho! Miau, miau! Cara, eu voltei aqui no começo e não tem nada. Ah, ó. E a última, ela tá aqui no cantinho, ó. Aqui em cima. Você vem aqui, ó. Acabei encontrando ali. Mano, sabia que a última estaria aqui. Então, basicamente, você vai encontrar uma que tá aqui em cima, né? Uma que tá aqui em cima... Opa! Uma que tá aqui em cima. Deixa eu resetar. Que daí eu mostro pra vocês melhor. Então, essa que tá aqui em cima, no topo, né? Então, você vai ter que liberar tudo. A outra, ela está aqui, né? No... Na verdade, você pega a missão ali, né? A última tá lá em cima. A segunda, ela tá um pouquinho aqui mais pra frente. Cara, o Dash poderia voltar mais rápido, né? A segunda, ela tá aqui, ó. Atrás dessa casa, tá? E depois a... Ai! Caí! Socorro! Ajuda o Joãozinho que ele tá caindo! A outra, ela fica aqui em cima, tá? Essa daqui é a mais fácil de todas. Que daí você entende, tipo, o que você tá procurando. Que fica ali nesse cantinho, beleza? Vamos completar aqui agora. E o que que a gente ganhou? Será que a gente ganhou um Cosmic igual da outra vez? Deixa eu colocar aqui. Ah, a gente ganhou um Espírito Sumo, ó. Ah, que legal, mano. De tempos em tempos, eles lançam um Cosmic pra gente. Isso aí é legal. Isso aí é bem legal. Tá, deixa eu ver agora aqui de missão, pra ver o que que tem. É... Eu acho que só vai ter a quest diária, né? Que isso daqui depois eu vou fazer. E agora a gente vai lá pro final mesmo. Porque, tipo, agora vem a outra parte da missão, né? Porque tem mais missão aqui. É... Defe... Defeite sem... Meu Deus, eu tenho que matar 100 desse? Meu Deus, cara. Como que eu vou derrotar 100 dessa parcaria? Eu tenho que derrotar 100, cara. Quanto de vida que ele tem, que não deu pra ver? Ele tem 60 bilhões. Holy shit. Bom, pelo menos eu posso ficar aqui, ó. Roletando e upando. Bom, é... Basicamente é isso. Eu acho que não tem mais nenhuma missão. Cara, eu tô um pouco triste. Porque eu, sinceramente, tava esperando, tipo, mais alguma coisa lá no... Eu tava esperando mais alguma coisa, tipo... Lá no começo, né? Tipo, aqui, ó. Em Champion City. Eu tava esperando mais alguma coisa, né? Tipo, eles adicionarem mais algo. Então... Enfim, né? Acabaram que não adicionaram, né? No Ascension aqui não mudou nada. E no Ride, agora a gente tem a Ride nível Impossible. Ai, ai. Ah, e tem mais alguns rankings aqui, né? Tem o ranking de Cosmic, né? Quantos Cosmics já foram abertos, né? Não sei se é no total. Porque se for no total, mano, daqui a pouco eu chego. Porque, ó, 13... É... Eu já tenho alguns que eu usei de feed, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3... Eu tenho 1, 2, 3, 4, né? 5, 6, 7. Ai, esse daqui eu usei ele pra virar coisa. 8, 9, 10. É... E daí esse daqui também eu usei pra ele poder pegar Cosmic 1. Então, 13. Então, em teoria, eu tô, tipo... Era pra eu tá aqui. E tem mais alguns que eu peguei pra poder abrir aqui, ó. É... Ou dos piratas, né? Então, acho que talvez se eu abrisse... Não sei se isso iria contar. Eu já iria pro ranking de... Enfim, vamos ver se isso aí é verdade, né? Se essa coisa aí... Mas é isso, mano. Agora, a única coisa que falta é... Eu derrotar ali os nossos... Sem... É... Nossa, mano. Toda vez tem que voltar lá em cima. Ai. Eu...